Segunda-feira, 7 de outubro, em Apocalipse. Arthur e Bárbara anunciam que Uri e Dailan viajaram ao Brasil com a missão de tentar impedir a devastadora chuva de meteoros. Dimitri acompanha Uri nessa jornada, enquanto Natália fica animada ao descobrir que Dailan também está no país. Enquanto isso, André avisa que o grande show de Ricardo está prestes a começar. Laodicea, Jonas e Felipe são retirados da prisão e levados para enfrentar o anticristo. Bárbara, no entanto, se recusa a noticiar o crime que Ricardo está prestes a cometer. No palco, Jonas, Laodicea e Felipe são expostos diante de Ricardo. Enquanto isso, Dailan e Uri fazem os cálculos finais para tentar prever e conter a chuva de meteoros. No momento do discurso de Ricardo, ele chama Felipe para o centro da atenção. César e Noah, escondidos entre a multidão, observam tudo com grande preocupação. Horas antes, ambos chegam a uma vila e percebem que há um tumulto no local. Ricardo, por sua vez, é entrevistado por Arthur e César fica chocado ao descobrir sua casa completamente revirada e abandonada. Em meio a tudo isso, Bárbara confronta Ricardo sobre um vídeo enviado por Benjamin, o que faz o anticristo perder a calma e reagir furiosamente. Os resumos da novela Apocalipse são disponibilizados pela Record, podendo haver alterações de acordo com a edição da novela. Para mais vídeos, inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV. Aproveite para compartilhar o vídeo e clicar no gostei. Assim você fica por dentro dos melhores momentos da sua novela favorita.